Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma parada que vocês têm me perguntado muito lá no Instagram e eu fiquei de gravar esse vídeo aqui que é sobre se é vantagem ou não morar num hotel, como vocês sabem eu me mudei para um hotel, já falei aqui no canal sobre isso e aí eu falei que ia gravar um vídeo falando sobre se é vantagem ou não morar num hotel e aí eu tava esperando um tempo né, morar pelo menos um mês aqui para eu ter uma opinião, ter o que falar e aí já tem quase dois meses que eu tô morando no hotel então já tenho uma opinião um pouco mais formada sobre isso e aí eu fiz uma lista aqui de pontos positivos e pontos negativos de morar no hotel então se você tem curiosidade de saber sobre isso ou se você tá afim de mudar para um hotel você nunca pensou nessa possibilidade preste atenção aqui nesses meus pontos negativos e positivos que pode ser que seja uma boa para você também beleza então vamos lá se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino lifestyle masculino cara se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo que cara você tá no lugar certo beleza não esquece de curtir o vídeo para me dar uma moral que isso é muito importante eu tenho esquecido de pedir isso nos últimos vídeos mas isso me ajuda demais então sempre que eu esquecer você pode lembrar aqui nos comentários galera bora curtir o vídeo para dar uma moral não sei o que beleza então é isso conto com a ajuda de vocês então vamos lá primeiro ponto positivo que eu coloquei aqui é a questão de ter uma grande rotatividade porque a gente mora como a gente mora no hotel nem todo mundo que tá aqui tá morando existem pessoas que estão só se hospedando aqui para ter um exemplo tipo o meu vizinho dos dois lados aqui desde um mês que eu tô morando aqui eu acho que eu já tive três três ou quatro vizinhos diferentes então tem uma rotatividade muito grande e aí para quem tem muito problema com vizinho para quem tem problemas de convivência não tem muita paciência esse é um ponto positivo porque tá sempre mudando gente porque é isso é não não fica muito tempo tem gente que às vezes vem fica uma semana que tá trabalho tem gente que vem fica três semanas tem gente que eu só escuto o barulho da porta mas eu nem vejo quem é a pessoa então é esse para mim é um ponto positivo e outro ponto positivo em relação à rotatividade é que tem muita gente diferente o tempo inteiro toda vez que eu vou na piscina tem gente nova tem gente diferente e a galera sempre com uma vibe legal uma vibe para cima até mesmo por ser um perfil desde que eu me mudei aqui para o rio esses dois meses que eu tô aqui eu acho que eu conheci mais gente mais gente do que eu acho que eu já tô morando aqui no rio uns 4 5 anos por aí e nesses dois meses eu conheci muito mais gente que eu conheci todos esses quatro anos então cara é muita gente que você conhece e a galera sempre tá disposto a disposta a fazer amizade então é muito fácil você chega na piscina ali rapidinho você já tá conversando com uma pessoa diferente tal e é muito legal e isso para mim é um ponto positivo outro ponto positivo que eu botei aqui é a questão de você poder contratar serviço de quarto aqui nesse hotel específico que eu tô não tem esse serviço tinha mas agora não tá tendo mais mas tem um outro hotel que é aqui perto e lá tem eu dei uma pesquisada e lá ainda tem esse tipo de serviço que é tipo eu posso contratar pagar uma taxa a mais e aí todo dia vem vai vir alguém aqui no caso uma camareira um camareiro para poder arrumar o quarto inteiro e aí vai arrumar cama vai varrer vai vai limpar banheiro vai botar as coisas no lugar e tal que é um serviço de hotel igual quando você fica em hotel você bota a plaquinha ali para pessoa vir arrumar ou não então dá para fazer isso também outra coisa é tem você muda e já tem toda a mobilidade toda sabe estrutura no apartamento eu cheguei aqui eu não precisei me preocupar com internet eu não precisei me preocupar com tv a cabo não precisei me preocupar com nada disso porque já tinha toda essa infraestrutura telefone tem que hoje em dia ninguém usa telefone mas enfim é tv eu falei tv a cabo é basicamente isso então não precisa se preocupar com nada porque já tem e aí cara é é um ponto positivo não sei quem já mudou aí mas é um saco você mudar aí você tem que transferir a sua internet você tem que transferir sua tv a cabo e isso acaba sendo um pouco chato você acaba ficando pelo menos as vezes que eu me mudei você fica com um gap ali de quase uma semana sem internet ou sem tv a cabo e aí é uma coisa meio chata e aí no hotel você já chega gente é é só você chegar com a sua mala de roupa você não precisa trazer mais nada porque tá já tem tudo então isso é um outro ponto positivo claro que existem alguns apartamentos hoje em dia que a gente já aluga todo mobiliado mas essa questão de tv a cabo energia enfim isso aí geralmente a gente tem que fazer isso por fora quando tá mudando outro ponto que eu achei muito positivo é o tempo de contrato geralmente pelo menos aqui no rio de janeiro imobiliária quando eu fui procurar para me mudar das outras vezes que eu me mudei a maioria das imobiliárias fazem contrato de no mínimo 30 meses e algumas você consegue também colocar uma cláusula de você poder mudar com um ano depois você tá ali no apartamento você pode mudar e não precisar pagar a multa recisória geralmente essa multa recisória são três é o calção que você dá que geralmente são três meses de aluguel que você dá antecipado para você poder entrar e aí a maioria dos contratos pelo menos aqui no rio de janeiro eu posso dizer que são 30 meses e aí você consegue incluir essa cláusula de um ano de você poder sair e não precisar pagar essa multa aqui por exemplo o contrato são de três meses e aí cara três meses fica muito melhor porque sei lá a vida da gente muda com muita facilidade e aí na vocês lembram né galera que me segue já há mais tempo lembra os problemas que eu tive no outro apartamento que eu tava morando e aí eu tava preso com o contrato eu tive problema no primeiro e no segundo mês que foram o que foi o armário que eles ficaram de montar não montaram foi ter um problema de infiltração e aí eu tava preso no contrato que eu não podia sair se eu saia ou eu tinha que negociar com a imobiliária que não foi possível negociar ou eu saía e deixava o calção pagaria multa e aí né não rolou tive que ficar o tempo lá suficiente para poder sair sem pagar a multa já aqui são só três meses e aí acaba ficando muito mais fácil e aí o que tem que ser feito para renovar quando tiver faltando 15 dias para terminar os três meses tem que avisar o corretor tipo ah eu quero renovar o contrato e tal eu quero continuar e aí você renova o contrato por mais três meses e aí vai de três em três meses isso eu achei um ponto muito positivo esse aqui para mim é o melhor ponto positivo para ver se que tá no auge isso aqui quando quando eu descobri eu fiquei muito feliz que é a questão da manutenção quando quando a gente tá num apartamento qualquer problema que tem um apartamento que tem que fazer uma manutenção a gente tem que se coçar tanto financeiramente quanto para correr atrás de um profissional para fazer porque é assim funciona já aqui não eu nem posso fazer manutenção aqui vamos supor é o chuveiro parou de esquentar eu não posso ir lá na parte do gás e tal mexer para ver o que está acontecendo ou contratar alguém eu não posso fazer isso eu tenho que ligar para a manutenção do hotel avisar eles o chuveiro parou de funcionar e aí eles vão dizer ah beleza vou agendar o pessoal da assistência técnica assistência técnica que eles falam não dá o pessoal da técnica alguma coisa assim da manutenção a vou acionar o pessoal da manutenção para ir aí sei lá hoje à tarde amanhã de manhã enfim e aí você simplesmente espera eles vão vir aqui ver qual é o problema e eles vão resolver e você não precisa pagar mais nada por isso que já está incluído no valor que você tá pagando aqui e aí gente isso para mim foi melhor coisa porque cara às vezes está na correria e tem que parar para ver isso eu até mostrei nos histórios lá que eu tive problema aqui com a um filtro o filtro que tem aqui de água para beber é o cano simplesmente começou a vazar um dia à noite eu fui passar e na hora que eu passei eu vi que estava vindo uma água assim por debaixo da geladeira quando eu fui ver estava vazando água do cano e aí eu liguei lá para baixo e aí eles fecharam a água só que isso já era tarde foi um sábado foi um sábado uma sexta não me lembro mas eu foi tipo coisa de 10 horas da noite então não tinha ninguém da manutenção aqui e aí eles fecharam o registro da água e no dia seguinte eu acordei já 9 horas da manhã com o pessoal da manutenção aqui eles vieram quebraram ali acabou que eles foram ver o que tinha acontecido o cano eu tinha rachado então eles vieram eles quebraram eles tiraram o cano quebrado botaram um cano novo fecharam a parede pintaram e me entregaram tipo tudo feito isso demorou que uma hora no máximo para ver qual é o problema o cara sair para comprar o cano voltar a quebrar fazer enfim e eu não gastei nada com isso não gastei nem dinheiro e nem meu tempo procurando um profissional para fazer aquela coisa de entrar em contato com o imobiliário e tal não teve nada disso só liguei a manutenção ver resolveu então pra mim pra quem tem uma vida muito corrida gente isso é um ponto muito positivo e eu gosto muito dessa parte a esse aqui é legal também eu ainda não fui usei mas tem um restaurante aqui embaixo e aí você pode tomar o café da manhã sabe café da manhã de hotel pode lá embaixo tomar claro que você vai pagar uma taxa por isso não está incluído e aí você toma aquele café da manhã de hotel eu vou mostrar o carro eu vou esse vídeo acho que não que acho que vai ficar muito longo vamos ver quando terminar aqui mas se eu terminar ele tiver um tempo legal eu vou pegar a câmera e vou lá embaixo mostrar o a piscina mostro o restaurante mas se esse vídeo aqui for ficar grande não der para mostrar nesse vídeo eu morro para gravar um outro vídeo para poder mostrar lá embaixo e aí esses são os pontos positivos que eu vou reunir aqui agora eu vou falar sobre alguns pontos negativos aqui que é o seguinte no caso aqui nesse hotel que eu tô morando tem dois perfis de apartamento tem um perfil que é uma suíte uma suíte de hotel e tem um perfil que é um estúdio no estúdio tem sala cozinha banheiro um quarto e área de serviço eu vou falar do que eu aluguei eu aluguei o que é uma suíte é um quarto de hotel com um banheiro beleza então eu vou dar eu tô dando os pontos positivos em relação a isso e vou dar os pontos negativos em relação a esse perfil que é o que eu tô morando e é o que eu posso falar o primeiro ponto negativo que eu coloquei aqui é o lance de não ter uma cozinha para quem trabalha fora de casa eu acho que isso nem deve fazer muita diferença porque a pessoa né vai almoçar fora vai tomar café da manhã fora café da não café da manhã não mexer para ter café da tarde enfim a pessoa faz as refeições fora de casa então a meio que só vem para dormir e aí eu acho que deve ser super tranquilo morar nesse perfil de apartamento que eu tô morando que é uma suíte mas no meu caso que trabalho de casa não ter uma cozinha é um pouco complicado porque né vai ficar pedindo comida de iFood todos aí foi eu fazendo propaganda né iFood ficar pedindo comida de delivery né ficar todo dia né não rola ficar caro eu tô me virando porque eu trouxe um microondas e aí eu tenho airfryer tem um panela de pressão elétrica tem o que mais é tenho o meu personal blender que aquela parada de fazer shake então eu tô me virando com isso aí tem um frigobar mas frigobar já tem aqui no hotel mesmo no quarto mesmo que aquele perfil né suíte que já tem frigobar enfim e aí esse é um ponto negativo não ter cozinha mas assim né eu tô me virando para não ter um gasto muito alto com alimentação outro ponto negativo do perfil que eu tô que é a questão da suíte é não ter uma área de serviço não tem onde lavar roupa não tem nada disso tem uma lavanderia que fica aqui no centro comercial que fica aqui embaixo e aí lá tem uma lavanderia bem naquele estilo americano que você vai lá tem a lavadora tem a secadora você bota a roupa lavada você bota a roupa para secar e você paga tudo lá nem tem ninguém lá você pode até de noite fica aberto até tarde da noite eu não sei se é 24 horas mas enfim vai até bem tarde e aí enfim tem a maquininha de cartão lá que você paga e libera a máquina de lavar enfim se der tempo eu mostro nesse vídeo se não eu mostro no outro vídeo também como que funciona na lavanderia lá e no meu caso juntando assim os pontos positivos e os pontos negativos os pontos positivos para mim pesam muito mais e eu acho que é muita vantagem morar no hotel tô muito feliz de morar aqui eu acho que esse vídeo ficou um pouco grande não vai dar para fazer o tour a minha ideia era fazer um tour aqui no quarto nesse vídeo mas eu acho que ele vai ficar grande então fazer o seguinte eu vou deixar fazer o tour aqui no quarto para vocês verem tudo como que é a suíte como que é o banheiro e aí mostro lavanderia mostro a parte do hotel mostro piscina enfim faça um tour completão aqui lá embaixo com tudo para vocês verem direitinho como é que é e aí só me fala uma coisa aqui eu tô terminando de comprar umas outras paradas para poder organizar aqui e aí eu queria saber de vocês se vocês preferem que eu faço o vídeo do tour antes de comprar as paradas a parte que eu tô organizando da da cozinha da cozinha que não tem mas enfim eu tô comprando umas paradas para organizar ali e aí vocês preferem que eu faço o tour antes de organizar ou depois de organizar me diz aqui nos comentários claro que se eu for fazer depois de organizar vai demorar um pouquinho mais mas enfim me diz aqui se vocês quiserem que eu faça logo eu faço logo antes de comprar essas paradas para organizar e aí se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo hotel para você para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final você me dá uma moral porque isso me ajuda demais e é isso não esquece de curtir o vídeo deixa aqui embaixo que você achou dos pontos positivos e negativos para você vale a pena não vale a pena me dá a sua opinião o que você achou do ponto positivo que realmente é muito bom e o que é do ponto negativo que realmente é muito ruim ou se para você não tem nenhum problema aí uma parada gente olha só esse lance que eu falei da cozinha é que eu moro no perfil de suíte mas se eu morasse no perfil de estúdio eu acho que eu não teria nem ponto negativo para falar aqui beleza então é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau